Netflix é alvo de novos protestos contra a erotização infantil. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques dessa quinta-feira. A Netflix foi alvo de novos protestos nas redes sociais por causa do filme Cuties, que entrou no catálogo do streaming. O filme, que aqui no Brasil recebeu o nome original em francês, Mignones, fala sobre uma menina de 11 anos de idade que tenta se redescobrir através da dança. Mas o filme foi acusado de erotização infantil e incentivo à pedofilia por causa das imagens que mostram ela e suas amigas dançando sensualmente. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou durante um evento nessa quinta-feira que uma parcela dos jovens brasileiros se tornaram zumbis existenciais e que não acreditam mais em Deus. Ele falou sobre a importância da religião na educação durante um evento sobre políticas públicas para a prevenção do suicídio. Afirmou que por causa de um momento de desconstrução de tudo, os jovens acabam sem referência e sem motivação. A OMS divulgou os novos dados sobre a propagação do novo coronavírus no mundo e constatou que nessa quarta-feira foi obtido o menor número de óbitos diários desde o dia 14 de julho, quando foram 3.633 óbitos em um dia. Nessa quarta-feira, foram constatados 3.889 novas mortes em 24 horas. O número total de vítimas fatais no mundo ultrapassou 899 mil pessoas. O SBT e a Comebol bateram o martelo e confirmaram que a Copa Libertadores da América será transmitida na emissora até 2022. As negociações se encerraram nessa madrugada de quinta-feira e só foram possíveis depois que a TV Globo decidiu não fazer o contrato com a Comebol, que seria de 60 milhões de dólares para transmitir a competição. Esses foram os destaques dessa quinta-feira. Continue nos acompanhando nas redes sociais e em nosso site pleno.news.